Essas imagens foram registradas logo que o dono do quiosque chegou ao local. Nelas é possível ver o tamanho do estrago. Durante a madrugada, o quiosque foi arrombado. Primeiro, os criminosos fizeram quatro tentativas. Na última, o sucesso. Arrancaram o portão da cozinha e, utilizando uma das mesas de madeira, quebraram a porta de ferro do quiosque. Comecei o expediente ontem, era 11 horas da noite, e hoje, quando eu voltei, 6 horas da manhã, já encontrei o quiosque arrombado. A porta toda danificada, tanto o portão de ferro que foi arrancado, que nem a porta de aço. A mesa que estava próxima, toda quebrada, que eles usaram a madeira para fazer a alavanca para arrancar o portão. Lá dentro, eles viraram os papéis, tudo, acho que atrás de dinheiro, toda a sacola foi rasgada, todo o material jogado no chão. Eles levaram o computador, a impressora, 40 reais de moeda e 40, 50 reais de moeda, e mais algumas balas que foram levadas. Ainda fizeram necessidade em cima do piso lá, para minha esposa apanhar quando chegasse. Para seu Ivonaldo, os responsáveis pelo crime ficam aqui, no quiosque do lado. Há dois anos, este foi desativado. Desde então, tem se tornado moradia de pessoas que ficam na rua, principalmente de usuários de drogas. Isso aí eu já estava esperando, porque é a quantidade de andarilho que fica aqui nesses quiosques. Eles utilizam muitas drogas, que eles bebem, consomem muito, ficam muito agressivos, e vêm nas mesas, ficam incomodando os clientes nas mesas, e a prefeitura, o órgão público não toma atitude. Às vezes tem 20 pessoas ali, eles colocam roupas, penduram roupas, eles colocam fogo, fazem fogão ali, ficam queimando fios. O quiosque fica na orla de Camburi, mais para o final da praia. O porão do estabelecimento é o local onde muitos dormem. Banheiros estão sendo destruídos. A estrutura vem sendo totalmente comprometida. Além da parte física, a insegurança ronda os comerciantes e frequentadores da praia. Na semana passada, eu tive uma reunião com a prefeitura, e falei sobre esse quiosque que está abandonado ali, que eles tomaram conta ali. Dorme no porão, dorme em cima, dorme embaixo, rouba a porta de alumínio, mas ninguém toma providência. Estão invadindo a orla todinha, e todas as vezes que a gente vai receber turismo aqui, pessoas de fora, que não estão acostumadas com essa realidade, ficam assustadas e vão embora. Sentam na mesa, não consomem porque ficam apavorados. É uma realidade muito triste. Tchau, tchau.